E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar aqui pra vocês qual que é o real problema do Roblox mesmo e o que pode ser pior do que um suposto hacker que aparece todos os dias aí aí o pessoal fala que é um novo hacker que vai hacker o Roblox e bom, vou falar aqui pra vocês sobre qual é o real problema e qual que é o maior perigo do Roblox beleza? Então faz aí, você deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito vai fazendo isso, me ajuda a pegar 30 mil inscritos até o final do ano e bora pro vídeo, vai! Bom, todo dia, ou todo mês, ou todo ano surge um boato que um novo hacker apareceu aí no Roblox e isso daí é até bastante recorrente, a gente teve vários casos famosos tipo a gente teve tipo o caso do 1x1x1x1 que era um suposto hacker aí que era um antigo exploiter que estava voltando para o Roblox a gente também teve o caso mais famoso aí que foi o John Doe e a Diane Doe que foram contas de testes que supostamente o pessoal falava que tinham sido hackeadas e eram usadas para destruir o Roblox e fizeram o Roblox parar por um dia inteiro e falavam no boato que quem entrasse no Roblox seria hackeado, ou seja, foi tudo uma mentira a gente também teve o hacker Bob Esponja, que ele não era hacker, foi só um boato sendo que ele era o criador do Skyward, mas muita pessoa associava ele como um hacker que ia destruir o Roblox ou seja, também é outra mentira o Roblox tem sim hackers que tentam destruir o Roblox ou causar mau funcionamento nas experiências dele só que nenhum desses boatos comprovou que era hacker principalmente o John Doe que fez o Roblox parar por um dia inteiro e colocou bastante medo nas pessoas falando que se ela entrasse num determinado dia, essas contas seriam hackeadas ou seja, fez o Roblox parar e provavelmente o Roblox perdeu bastante dinheiro mas eu vou contar pra vocês qual que é o problema do Roblox em relação a hackers bom, vamos voltar um pouquinho no tempo e vocês lembram quando um hacker subornou um funcionário do Roblox pra ter acesso a dados pessoais dos usuários pra quem não sabe, ele usou uma técnica de engenharia social pra ter acesso a dados do administrador e mexeu no painel pra ter acesso a dados de vários usuários do Roblox isso foi um problema gigantesco, porque ele teve acesso a vários dados de vários usuários diferentes do Roblox pelo mundo inteiro, além de ter acesso a uma conta de administrador do Roblox ou seja, ele podia fazer o que bem entendia ali na plataforma ele podia fazer qualquer coisa basicamente e ele usou uma técnica de engenharia social ou seja, ele persuadiu o funcionário do Roblox a cair nesse golpe e passar a conta ou dar a conta pra ele muita gente falou que foi um suborno, mas outros dizem que foi engenharia social eu acredito mais na engenharia social mas a gente também teve outro caso muito mais famoso vocês lembram do incidente de 2012? que foi no dia da mentira que um hacker conseguiu acesso a uma conta de um administrador e ele fez a bagaça no Roblox ele deixou o BC e o Robux de graça e ele colocou vários itens que estavam pra ser lançados no catálogo um monte de gente comprou, um monte de gente foi banida e no final de tudo o site ainda conseguiu cair o site chegou a sair do ar esse dia o Roblox quase teve uma sobrecarga foi o dia que o pessoal falou que achou que era uma pegadinha porque era 1º de abril só muda e foi um hacker que bagunçou todo o sistema eu acho que o problema do Roblox seria mais pra esse problema acho que não é a primeira vez eu acho que já teve uma outra vez que um funcionário do Roblox também acabou dando a sua conta, ele acabou sendo subornado sabe, aquela grana por fora acabou sendo subornado e passou a conta dele para alguns hackers poderiam fazer o que quiserem no Roblox tipo o seguinte, ele pegar a sua conta pegar a conta da sua família e qualquer pessoa que tenha acesso ao Roblox a gente também teve um caso mais recente aí que o Roblox ficou com o perfil todo bugado vocês lembram? vocês lembram? eu acho que vocês lembram eu até postei um vídeo eu até postei um vídeo sobre isso acho que esse é o maior problema do Roblox e a gente tem que prestar bastante atenção nesses casos e proteger a nossa conta, né? obviamente beleza que ele se tiver a conta acesso a conta de administrador ele pode te banir mas se você tiver a conta bem protegida ele não pode roubar a sua conta e se você for banido o Roblox só vai reverter aquele banimento igual foi no dia de 2012 que eles reverteram quem ganhou o Robux quem foi banido e etc, etc, etc então eu acho que a gente tem que dar mais atenção a esses casos e as lendas sobre hackers talvez possam continuar não precisam necessariamente parar mas tem que deixar bem claro que é apenas uma lenda urbana e parar de colocar medo à toa dos usuários dizendo que as suas contas vão ser hackeadas mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, beleza? então, muito obrigado quem assistiu esse vídeo até o final valeu, até mais e tchau, falou, fui tchau